Alô Brasil, João Carlos Pescador está no ar gente Bom dia pra cada um de vocês nesse momento com os minhas aí em cima da embarcação aí né Tá chegando um barcozinho que chama Cambuim aí né pessoal de Natal Vai passar um geluzinho pra gente aí, se Deus quiser Vamos dar aquele velho joinha de vocês nos comentários e compartilhar gente Vamos ativar o sininho gente, vamos se inscrever pessoal É isso aí, a embarcação vai aparecer aí hein, lá a chalela lá Eita lá vem a bichona Bom momento aí vocês vão acompanhar a embarcação bem próxima Aí o barco pesquedo, filho da promessa nesse momento aí né gente Tá falando que é de Natal essa embarcação aí Bom dia pra cada um de vocês que estão chegando nesse vídeo, nesse momento Você vai por trás irmão Se deu as luzes O vento hoje tá um pouco mais ou menos né gente Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não 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 Mandando alôzinho pra nosso amigo Chico Paulino De Camusino, Ceará gente Um abraço pro meu amigo Chico Paulino Ele que tá sempre marcando presença Muito obrigado cara Bom dia pra você e sua família aí Papai de Céu te abençoe Obrigado pelo espaço Alôzinho também pra nosso amigo Paulo de Pitangui Ele que tá sempre marcando também uma presença assim aí Muito obrigado meu amigo Paulo E até os pescadores Da praia de Pitangui Litoral Rio Grande do Norte Valeu meu amigo Aproveitando e aquela luzinha pra nosso amigo Fernando Pescador Alô Fernando Aquele abraço meu amigo Bom dia pra cada um de vocês Já sempre marcando presença Fernando aí pessoal É de Pitangui também né Muito obrigado aí meu amigo Pelo espaço que vocês estão me dando aí na residência De cada um de vocês Peixaria Bom Jesus Na cidade de Barra de Macharanguape Litoral Rio Grande do Norte Alôzinho da base de Natal Aquele abraço meu amigo Bom dia Bom dia pra todos os barcos pesqueiros Que peçam de atum aí No alto mar aí né Eita Jesus Vamos passar um geluzinho pra gente aí pessoal Beleza Lembrando que essa embarcação é de Natal Rio Grande do Norte Serraria Pai Filho Na cidade de Caixar Norte Alô Tassinho Aquele abraço Grande Tassinho aí Ele que tá sempre marcando presença Barco pesqueiro Camburinha aí Passando o gelo aí O barco pesqueiro Filho já começa aí né gente Trabalhar mais uns dois A três linhas Se Deus quiser E não no Jesus Cristo Olha o solzinho lá Tá querendo sair aí Bom dia pra cada um de vocês Que estão marcando presença Nesse vídeo Alô Brasil João Carlos Pescador que está no mar gente É a equipe toda aí Olha lá o pessoal lá Pernando o gelado Vendo cura Vamos lá Nesse momento aí né E vem já pra cá O gelo Eita bom dia Pra quem tá indo trabalhar Nesse momento Pra quem tá sacolando Nesse momento aí Fazer o cafezinho Do esposo aí né gente Um abraço pra toda Dona de casa aí Bom dia pra cada um de vocês Quando o patrão aí Tá em casa Espendo um cafezinho A patrão vai sair Nesse momento aí Aquele bom dia Fecharia do branco Uma cidade de areia branca Litoral Rio Grande do Norte O Milton Scott Do anjo de areia branca Com seu amigo Alexandre de Natal Ele que tá sempre Marcando presença Ó o roncar da máquina aí Gente ó Eita papai Chama no 6670 O Fernando De Macau Litoral Rio Grande do Norte É todos os mergulhadores Aí né Aquilo abraço Aquilo abraço pra todos Pessoal que pesca De três maias aí né gente Vamos na cidade Carnalvinha Praia do Fogo Caiçado Norte E outras E outras praias aí Aquilo abraço pra todos Pescadores né pessoal Praia de todos aí Alô Henrique do Atume O fenômeno de todo né Litoral Rio Grande do Norte Ele que tá sempre Marcando presença Eita papai Alô família pegado Olha lá Tá pegando Mais praia de tempo Ela abraço pra família Gomes aí né Eita Jesus Grupo pesqueiro Bora lá Bora lá É tudo é saco De jeito que já vim pra cá Nesse momento aí Já já o sol estoura Aí a indicatriz Mais linda do Brasil Propagada De Fortaleza aí né Que tá sempre Marcando presença Vocês vão ver a jogada Aí dos caras aí Vocês vão ver aí o rapaz aí Pescador lá Puxando aí o saco de gelo né Pra jogar na água aí pra gente O saco aí pessoal É de plástico né É de plástico aí ó Você vê aí vários Vários sacos de gelo aí E a galera aqui puxando Outra área aqui ó Nosso amigo Bob Mais gelo aí ó É isso aí Lembra que o cafezinho já tá preparado aqui né E aquele velho chapéuzinho de coro Conheceu com o Globo né Tá ali já Logo mais Vai rolar um churrasco aí Lá para as 10 horas Aí você vê esse café maneiro A gente passou a noite viajando Pra encontrar essa embarcação E o cafezinho é maneiro Mas vai dar tudo certo Sei lá João Tá breve todo De Tataúlga Norte Nosso amigo Bob De Rio do Fogo né Eu sou João Bolinha Aquele abraço Eu acho que vai ser só esse dia não Aí vem mais Com o Mano e Péu aí Fica a mão do Mano e Barcação né E o outro lá também De mesmo jeito né Muito obrigado pessoal Você tá sempre se inscrevendo aí Não vamos deixar não né pessoal Daquele velho joguinho de vocês Deixa os comentários e compartilhar gente Vamos ativar o sininho Vamos se inscrever gente Esses vídeos você só vê aqui viu Só em João Carlos Pescador Vai mais gelo aí pra gente aí Nesse momento aí Mais uma quantidade de gelo aí O barco da gente tá pequeno né gente O tamanho desse daí E outros que tem Natal Rio Grande do Norte É Tem 20 metros o barco da gente só né 10 urna Não sei quanta estrada de pega De peixe pega Acho que pega umas tindas Tão na tinda e pouca estrada eu acho Eu creio que sim Não é tão grande não As urna não gente Legal E aí vamos dar mais dois Dois lançamentos aí Pra ir pra casa aí Se Deus quiser Em nome de Jesus Hoje tem um churrasquinho aí De um convéio Do barco pesqueiro Filho da promessa gente Aê pessoal Graças a Deus Terminou aí o gelodinho aí Peguemos aí O gelo lá tá todo dentro Já graças a Deus Tô cansado um pouquinho Que eu tava puxando o gelo aí Com a galera Dando essa força né Eita Jesus Eita Jesus O Brasil Juncado pra essa luz Estar no ar gente Luzir pra galera Da flora do mar E se embarcando presença Vou pagar Norte Pesca Deus do funcionário aí né A gente tá se embarcando presença Muito obrigado Bom dia Cansei viu 20 sacas aí de gelo aí Rapidamente Daquele jeitinho Que vocês veem pessoal Ô louco E aí meu fim Beleza Vamos ir pra toda Tipulação da embarcação Como esse homem que tá Estava achando a gente aí Tamborinho né Aquilo abraço Eita Brisata Bob Brisata Bob É isso aí Vai com Deus Um excelente Ei vamos pescar ainda Ei Bob Vamos pescar ainda Ou vamos embora Ah vai recorrer né Ah Camburim Camburim aí O pessoal do Camburi Vão puxar o material A gente não estamos com material O narro não A gente não estamos com material Em cima E lá bateu na tripulação Do barco pesqueiro Camburim gente Alô Brasil João Carlos Pescador está no ar Galera A gente não temali Não temali A gente não temali Com a gente temali Gente não tem ali Você tá aqui Entżyado